Vamos na nossa última aula sobre... Nós fizemos uma introdução ao melhoramento animal, né? Fizemos algumas discussões sobre fenótipo, genótipo, ambiente, né? Fizemos algumas provocações no sentido. E eu já fui aí também até lá no grupo de WhatsApp, eu coloquei algumas coisas pra vocês começarem a pensar o que é um DNA, né? Porque o melhoramento animal, né? A gente parte desse pressuposto, né? Que a gente tá buscando os genes, né? Os genes lembram de DNA, lembram de genótipo, lembram de material genético, lembram de origem, lembram de uma série de questões relacionadas a isso, tá? Então é importante a gente ter essa noção referente ao processo como um todo. Então eu vou pôr minha apresentação aqui, né? Vou colocar pra gente começar efetivamente. Então hoje a gente vai ver alguns conceitos pra gente fechar a questão da genética de populações. Resumindo, nós vamos ver algumas letrinhas lá, que vocês fizeram genética, já me falaram. Apresentação tá ok, gente? Tá aparecendo? Escreve no chat aí, vamos ver se tá todo mundo aí. Ok? Apareceu ou não? Ok, isso aí, ó. Tá? Então, gente, o que nós temos? Na última aula, a gente, ó, só lembrando, nós começamos a falar o que eram as frequências, né? Então nós temos que pensar o seguinte. Nós temos três tipos de frequência que nós vamos tentar discutir hoje e vamos fechar aqui os conselhos. Que é a frequência alélica. São os alelos, gente, né? A combinação deles é importantíssima, né? Então a frequência dos alelos, que corresponde às proporções dos diferentes alelos em um determinado gene na população. A frequência dos genótipos, tá? Isso é importante pra nós. Lembrando que o fenótipo, que é a expressão da característica, é igual ao genótipo mais ambiente. E dá um exemplo aqui, importante pra nós. Na última aula também, nós falamos de algumas terminologias lá da estatística. Eu lembro que eu perguntei a vocês, falei, gente, vocês lembram da estatística, da importância, se vocês gostaram? Quando eu perguntei aquilo, né, foi um momento simplesmente de entender que no melhoramento animal, nós temos que usar muitas ferramentas, né? Por quê? Porque a gente tenta transformar uma coisa que é referente à biologia e muitas vezes através da matemática trabalhar isso. Tanto é que o intuito que eu coloquei o videozinho lá da empresa, lá no WhatsApp, é pra vocês verem que mesmo fazendo a parte da genômica, a extração do DNA, você precisa de modelos matemáticos pra poder entender o que foi extraído do DNA, as frequências, né? Então, quando a gente trabalha com populações, seja de bovinos, de aves, de suínos, a gente pensa muito nisso, né? Pensa em quê? Pensa em frequência que as coisas acontecem. Então, isso é importante. Primeira coisa pra gente fazer o melhoramento animal é a gente entender qual é a composição genética de uma população. Hoje vocês viram lá no vídeo, lá que eu enviei lá, que você pode entender as suas origens, certo? E no caso do melhoramento animal, qual que é essa importância, Rafael? Nós vamos falar também na disciplina, mas aí eu vou focar lá na bovinicultura e leite de corte, os tipos de acasalhamento que nós temos. E vocês têm lá no AVO um material bem completo sobre isso. Na prática, no dia a dia, a gente vê isso de uma forma muito simplista, mas tem muito conhecimento por trás disso, muita dedução, muito entendimento de conceito. E isso é importante pra nós. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho das questões do equilíbrio de Heidenberg, genes ligados ao sexo, né? Frequências em geral. Então, a gente vai ter uma discussão ampla sobre isso hoje. Então, a primeira coisa que eu queria colocar pra vocês aqui, ó, é a questão da frequência dos genótipos. Quando a gente fez na aula passada, que eu perguntei pra vocês, olhando essas informações, eu coloquei lá uma vaca de uma cor, de outra, né? Uma vermelha, uma chitada, e mostrei um dado zootécnico, um dado de fenótipo. Produção de leite, produção de idade ao primeiro parto. E aí eu perguntei pra vocês qual era a questão do valor genético do animal. Então, aquilo gerou uma certa falha na resposta de vocês. Mas nós vamos começar a falar um pouco em genética de populações, entender como é que uma população se comporta. E partindo desse pressuposto, nós vamos começar com o nosso conceito aqui de frequência, né? Todo mundo sabe. O que é frequência? Frequência, gente, é uma parte pelo todo, né? Quando você estuda lá na estatística, é como a frequência de determinado evento, por exemplo. Aí você usa isso muito de probabilidade, em outros conceitos. Mas pra nós, no melhoramento, nós temos que entender como é que acontece uma frequência de determinado genótipo. O que é um determinado genótipo? Por exemplo, eu queria ter um genótipo que fosse associado a uma alta produção de leite. Qual que é a frequência dele numa população? Então, a gente vai começar a estudar aqui de uma forma mais simplista, né? Lembrando que a gente usa muitas vezes letras pra tentar expressar um fenômeno matemático pra deduzir determinados fenômenos e chegar mais próximo de ter controle de como as coisas funcionam. Lembrando do Mendel lá, né? E do conceito da genética também. A ideia era entender como é que as coisas se comportam ao longo das gerações. Como é que vai ser a frequência de determinado gene, determinado genótipo? Primeira, segunda, terceira, quarta, sei lá, quantas gerações? Não sei se você já se perguntaram, cinco gerações atrás, o que era o perfil da sua família do ponto de vista genético e por aí afora. E no caso aqui, eu vou dar um exemplo simples, ó. Nós temos mil indivíduos. 300 são dominantes azão-azão, 500 são heterozigotos e 200 são homozigotos recessivos. Então, lembrar desses conceitos. Homozigoto dominante, heterozigoto e homozigoto recessivo. Por que que eu falo isso? Quando a gente for falar lá nos conceitos de melhoramento de bovinho de leite e bovinho de corte, o professor André também vai citar, a gente vai falar muito de termos como homozigose, heterozigose, heterose e por aí afora. Eu já estou falando isso para vocês e lembrando. Mas aqui é um exemplo muito simples de entender a frequência dos genótipos. Olha só, eu tenho uma população de mil indivíduos. Se 300 são azão-azão, então lembrar que a frequência é sempre uma parte pelo todo. Então, nesse caso, a frequência do genótipo azão-azão é 30, 300, perdão, por mil. Ou seja, 0,3, 30% da frequência do genótipo azão-azão, 500 por mil, uma parte, ou seja, do que nós temos de azão-azinho, pelo total da população, 50%. E o heterozigoto, a sua prevalência é 200 em mil, então a frequência é de 20%. Então, esse é um exemplozinho básico para a gente ir aumentando, entender as questões, o que é uma frequência. E nós vamos, a partir dessa ideia de frequência, nós vamos ver quanto que acontece dos alelos azão e azinho, por exemplo. Frequência desses três genótipos que eu fiz aqui agora. E a frequência do fenótipo, que é a expressão do genótipo presente. Então, isso também é um fator importante para nós. E agora, como é que nós vamos calcular a frequência do alelo, ou frequência gênica? Nós já calculamos aqui a frequência genotípica, os genótipos das combinações dos alelos. Se eu tenho numa população o alelo azão e o alelo azinho, eu posso ter azão-azão, azão-azinho, e aqui está errado, é azinho-azinho. Depois eu vou corrigir esse slide e eu vou pôr a apresentação também lá do ambiente virtual do AVA. Então, como é que nós vamos calcular a frequência do gene azão e do azinho? Então, para a gente começar as nossas discussões, eu vou chamar a frequência do gene azão de P e a frequência do gene azinho de Q, ok? Então, nós temos que pensar o seguinte, quando o indivíduo é azão-azão, ele é 100% de azão. Ou seja, ele não tem nenhum azinho aqui na sua composição. Quando o indivíduo tem a frequência do azão-azinho, 50%, estou passando aqui o mouse, é azão e 50% é azinho. E o mesmo raciocínio para o azinho-azinho. Então, qual que é o número de genes que eu tenho do azão nesse genótipo azão-azão? Se a frequência é de 300, então eu vou ter 300 para esse azão, mais 300 para esse azão. Então, o número de genes no genótipo azão-azão é 600, a frequência do azão. Frequência do azão-azinho, 50%. É azão, 50% é azinho. Então, o número de genes de azão é 500, e aqui 500 também, no número de genes de azinho. E no azinho-azinho, eu tenho 200 genótipos, é 100% azinho. Então, eu vou ter 200 aqui e 200 aqui do lado. Então, eu tenho 400 azinhos. Então, do mesmo jeito que eu tinha a soma de indivíduos, que deram mil indivíduos, eu tenho a soma, mil genótipos, perdão, eu tenho a soma do número de alelos que eu tenho, que foi 2 mil alelos. Lembrando, a frequência não é uma parte pelo todo? Então, qual que é a frequência do azão? É 600, que veio do azão-azão, mais 500, que veio do azão-azinho. Então, eu tenho 1.100. Qual que é a proporção? É uma parte pelo todo. A soma dos alelos não deu 2 mil? Então, eu tenho 55% da frequência de azão, que eu vou chamar de P, a partir de agora vocês vão lembrando disso sempre. E a frequência de azinho eu vou chamar de Q, que é igual a 45%. Então, a soma de 55% mais 45% tem que ser igual a 1. Então, a frequência do azão, que eu chamei de P, mais a frequência do azinho, que eu chamei de Q, tem que ser igual a 1. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui para a gente lembrar, para ficar mais fácil, vou dar um zoom aqui, bem demais, ver se está fácil de ver a letra. Nossa, deixa eu ver, o P aqui está aparecendo direitinho. Deixa eu aumentar o tamanho da letra. Então, nós temos que lembrar o seguinte, P, eu vou chamar de frequência de azão, que é, certo? A frequência que eu vou chamar de P. E Q, vou ficar repetindo aqui, perdão, é igual a frequência do alelo, azão, e Q, para ficar mais fácil aqui, vou copiar, ok, frequência do azinho, eu vou chamar de Q, alelo azinho, certo? Diminui um pouquinho aqui para ficar mais fácil, e lembrando que a frequência de um mais do outro, P mais Q, tem que ser igual a 1 ou 100%, ok? Então, esse é o primeiro ponto que nós temos aqui. Voltando aqui a nossa caminhada, nesse exemplo, nós descobrimos a frequência genotípica e a frequência alélica, ok? Então, nós temos que lembrar, azão, azão é o dominante, é ter o zigoto mais recessivo. Então, essa aqui é só, lembrando, né, se a gente fosse resumir aqui, a frequência do azão vai ser igual à frequência do dominante, do genótipo dominante, mais metade do heterozigoto, porque o genótipo heterozigoto, ele tem metade azão e metade azinho, e a frequência do azinho vai ser recessivo mais metade do heterozigoto. Ou seja, e lembrando, gente, sempre as somas é igual a 1. Se eu somar todos os genótipos aqui, que são esses três possíveis, eles têm que ser igual a 1 ou 100%. E se eu somar esses aqui também, né, também vai ser importante para nós em relação a isso, ok? Então, esse é um ponto crucial que a gente tem que estar determinando e verificando. Tudo bem? Entendido até aqui, dá um ok no chat ou a gente repete também, por favor. Se perder esse começo, a gente vai tendo dificuldades para sempre. Dá um ok, ou também dá um não ok, também é possível, ok? Tranquilo, aí, ó, facinho demais, mamão com açúcar, tá? Então, vamos para a segunda etapa aqui da nossa discussão. Nós vamos entender agora, nós vimos aqui numa geração, se eu perguntasse para você o seguinte, o que vai acontecer com essas frequências desses genes e desses genótipos ao longo de, sei lá, 20 gerações de acasalamento acaso. O que é um acasalamento acaso, gente? O acasalamento acaso, o nome já diz, o que é uma coisa ao acaso? Ah, sei lá, encontrei por acaso, né? É uma coisa que você não planejou, você não fez nenhum direcionamento em cima disso. Então, a gente até usa a sigla lá para facilitar, e coloca três A's, A-A-A-A, acasalamento ao acaso, para a gente entender como é que isso ia ficar se nós não tivéssemos a nossa interferência. Qual que seria a nossa interferência que a gente faz no? Seleção dos animais, né? A migração, que pode ter interferência nossa também, a mutação. Então, tem uma série de coisas que nós vamos estudar não considerando o acasalamento ao acaso, né? Então, a gente pode colocar esses fatores aí, mas nós vamos tentar entender o que vai acontecer. e para isso, gente, para a gente entender como que a gente pode discutir isso, tem esse equilíbrio de Harvard e McG, né? Então, esses dois precisadores, em 1908, olha como é que é o conhecimento, ele já, a discussão nessa área já tem uma base muito antiga nas genéticas de populações, ele fez o seguinte teorema, né? E fez um conceito importante para nós. Em uma população grande, muitas vezes, gente, é bom citar isso, que algumas coisas que a gente faz na prática, do dia a dia, às vezes, não dá certinho, igual a teoria, porque a população não é grande. Então, às vezes, populações menores, que você faz seleção, ele não vai ter um comportamento muito parecido com a gente ter uma população muito grande. Isso gera uma série de questionamentos aí, mas o conceito aqui, para a gente conversar, é, em uma população grande, na ausência de seleção, migração e mutação, o equilíbrio é atingido após uma geração de acasalamento acaso, de tal maneira, né, que a relação genotípica torna-se igual ao quadrado das frequências alérgicas e com as sucessivas gerações de acasalamento acaso, permanece inalterável. Né, ficou um... Não sei, vocês entenderam o que está escrito aqui? Ou ficou muito complicado? Será que eu consigo? Eu vou tentar resumir, gente, é o seguinte, ele falou lá, se não tivesse três fenômenos aí que estão sublinhados, se não acontecer isso com uma geração que eu tiver de acasalamento, né, nós vamos ter o quê? Um equilíbrio, ou seja, as frequências dos genóticos e as frequências dos alelos, mesmo que eu faça dez acasalamentos, ela vai permanecer inalterada. Nós vamos chamar, isso aí é o termo que a gente usa, é equilíbrio de raio de Heineberg, tá? Então, esse é um fator importante para nós, tá? Então, isso também deve ser levado aí em consideração sobre essa questão relacionada a isso, tá? Mas nós vamos ver isso aqui nas próximas slides que vai ficar mais fácil. Então, pensando aí nessa equilíbrio de raio de Heineberg, nós vamos tentar discutir isso aqui, ó, como é que ficam as próximas gerações considerando, né, esse equilíbrio de raio de Heineberg, vou colocar uns exercíciozinhos para vocês fazerem lá de fixação também, tá? Então, vamos pensar aqui, ó, nós temos os paternos e maternos, né, eu vou tentar fazer aqui no meu, no meu Word em tela branca, tá? Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer aqui para ficar mais fácil essa dedução, tá? Ó, aqui eu vou pôr, aqui, tá? Como é que nós vamos fazer essa questão do acasalamento? Pensando aqui, gente, ó, eu falei que a frequência do azão é igual a P, e a frequência do azinho é igual a quê? Isso aqui, nós estamos craques já, né? Então, se a gente fosse fazer um acasalamento, um acasalamento, quando a gente faz entre heterozigotos e entre, vamos pensar no espermatozoide e no óvulo, se eu tenho o óvulo, o espermatozoide, ele é um grande carreador de material genético. Isso tem que ficar muito claro, né? Se você for pensar, nós tivemos aqui no Brasil, quando você transporta uma semente, né? Um material genético aí, um embrião, isso é um passo importante, né? É, você tá levando material genético que às vezes não é endêmico da região, né? Então, a gente teve que falar isso, tem que ter um cuidado muito grande relacionado a isso. Então, vamos pensar aqui, ó, o indivíduo macho, ele vai ter, ele vai estar carregando lá com o espermatozoide, vamos pensar aqui pra ficar fácil, a informação, azão ou azim. E a fêmea, a fêmea, ela pode estar trazendo pra nós, o que que ela pode estar trazendo pra nós? Ela pode estar trazendo o azão ou azim, certo? Então, pensando dessa forma, o que que eu vou ter aqui no meu quadro? eu vou ter a fêmea e o macho, tá? A fêmea aqui, eu vou fazer aqui, o quadrinho, fazendo uma combinação aqui, ó. O macho pode passar o azão ou pode passar o azinho. Se a fêmea passar, vou de outra cor aqui, o verdinho, ela pode passar através da sua, pra sua progene, o azão ou azim. Quais são os genótipos possíveis? Nós vamos ter azão, azão, nós vamos ter azão, azim, isso aqui é uma genética básica, viu gente? Só tô recordando aqui, muda não, só tô recordando aqui pra gente lembrar o básico, pra gente ter outras discussões. Eu sei que vocês lembram, mas não custa reforçar. E aí nós vamos ter os possíveis genótipos, esses aqui são os descendentes, e aí eu pergunto pra vocês, quais são as frequências desses genótipos? Vou fazer aqui a corzinha, com vermelho aqui, quais são as frequências que eu vou ter? Então o que que eu vou ter? Se eu falei que a frequência, ó, o que que eu chamei a frequência de azão? Eu não chamei de P? E a frequência de azão eu não chamei de Q? Então o que que eu vou ter? Vou ter aqui um P, e vou ter aqui também, ó, o Q. Certo? Ok? E aqui a mesma coisa, um P, e o Q, certinho? Então o que que eu vou ter, gente? Eu vou ter é só multiplicar, né, pra poder achar as frequências, né, então, P vezes P, P2, P ao quadrado, P vezes, A vezes, azão, vezes azinho, PQ. Aqui a mesma coisa, ó, só PQ, e aqui, Q2, ok? Então qual que vai ser a frequência genotip, considerando que não tem seleção, mutação e migração? Então o que que eu posso falar? Que a frequência de o azão, o azão, é igual a P ao quadrado, certo? Então esse é o, é o, sou mais escrito, é o P ao quadrado, a frequência de azão, azinho, vai ser 2PQ, porque PQ mais PQ dá 2PQ, ok? Então nós vamos ter aqui 2PQ, e o último aqui, para facilitar, vai ser Q ao quadrado, ok? Então o que que eu tenho aqui? Eu achei a dedução, considerando que não tem mutação, migração e seleção, para o equilíbrio de hardware, LBR, ok? É HW. Voltando aqui a minha apresentação, nós achamos as frequências, e qual que vai ser a frequência, opa, voltando lá para a gente terminar, a frequência do azão. Eu não falei que a frequência do azão é igual a frequência do homozygoto dominante, P ao quadrado, mas, tirar esse sob o espírito, mais metade do heterozygoto, que é 2PQ, ok? Vou parar, fica bonitinho, certinho, vamos aqui caminhando. E a mesma coisa, o mesmo raciocínio, é para a frequência do azinho, vai ser igual a, aí vai mudar, né, que é o quê? Que é o total do recessivo, mais metade do heterozygoto. Então nós achamos o quê? Frequências genotípicas, e frequências gênicas, ok? E aqui, vou projetar a cor aqui, então vocês têm que entender muito bem o que é uma frequência gênica, o que é uma frequência genotípica, e a expressão da genotípica é a chamada fenotípica, ok? Então voltemos aqui à nossa apresentação. Entenderam essa primeira parte, moçada? e considerando um loco. Posso continuar? Dá um ok aí, dá um aleluia aí para nós. Tá, então eu vou seguindo. Agora, se a gente fizesse isso considerando dois alelos, esse exemplo que eu dei foi considerando um alelo, certo? Se eu fosse fazer isso também para dois alelos, o que eu teria? Um lugar com duas posições. Aí o que eu teria? Eu teria muito mais possibilidades. Se você for ver aqui, eu ia ter azão, azim, azão, azão, azim, 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 e na mesma posição, em vez do espermatozoide levar o azão ou levar o azinho, nesse caso, o que nós teremos? Nós teremos carreando, na verdade, o azão, azão. É a mesma coisa nesse exemplo aqui, gente, que em vez de eu estar fazendo aquele acasalamento que era azão aqui e azim, em vez de eu fazer este acasalamento aqui, eu estaria fazendo, na verdade, com dois locos, eu estaria fazendo este aqui. Estaria fazendo este, aqui, considerando dois locos, azão, azão, eu vou apagar aqui o que está escrito, ok, e aqui eu teria, então é como se o óvulo estivesse levando azão, azão, ou azão, azinho, ou azim, azim, ok? Então, quando a gente considera dois locos, então, seria duas posições do alelo que está sendo carreado, falando de uma forma simplista, e esses aqui são os acasalamentos. Então, eu chamei de Dzão, azão, azão, H, o azão, azim, e o R, e aqui eu fiz o quadro das frequências, ok? Então, esse aqui eu não vou muito a fundo, não, por mais citar que vocês realmente têm esses tipos de acasalamento, mas no final das coisas a gente chega sempre nessa proporção, P ao quadrado, 2PQQ ao quadrado, tá? Então, eu vou ter uma aula aqui que eu vou estar tirando a dúvida dessas deduções aqui também, que na verdade é a mesma ideia, né? Você vai, vocês lembram que no primeira, primeira parte eu separei o seguinte, ó, este quadro aqui, ó, ele, o raciocínio é a mesma coisa desse aqui, ó, por exemplo, se eu tenho um genótipo azão, azão, ele é 100% azão, se eu tenho um azão azinho, ele é metade azão e metade azinho. Aqui neste quadro, eu faço a mesma coisa, por exemplo, se o indivíduo tem um acasalamento, o macho entra com azão, azão, e a fêmea com azão, azão, o descendente vai receber 100% de azão, azão, não vai receber nada de azão, azinho e nada de azinho, azinho. Se eu for pegar o mesmo processo aqui embaixo, ó, o macho entra com azão, azão e a fêmea com azão, azinho, metade dos descendentes, ó, se você combinar, o que vai ter? Azão, 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 azinho, azão, azão e azão, azinho, ou seja, os filhos desses indivíduos, ou seja, os filhos da combinação desse material genético do macho que entrou com azão, azão e da fêmea que entrou com azão, azinho, vai ser metade, a chance metade sair azão, azão e metade sair azão, azinho. Então, gente, lembrando que esse DH, DR foi o que eu chamei aqui, ó, eu chamei o valor do genótipo azão, azão de d, azão, azinho de H e azinho, azinho de R. Então, é só para vocês verem que nós temos essa discussão também para mais de um loco, de um loco, considerando duas posições, dois alelos, vamos falar assim, tá? Então, isso é importante. E outras coisas importantes sobre as propriedades para uma população quando a gente considera aí, né, o loco. Então, a gente tem que pensar o seguinte, que independente, uma coisa tem que ficar muito clara para vocês. O, aqui, ó, tá aqui escrito, ó, as frequências dos genótipos, ó, vamos falar aqui na prática. O que vai ser os filhos aqui, ó, os filhos, os filhos, o que vocês são hoje, ele é dependente da frequência alélica dos seus pais. Então, a composição genética de vocês e dos irmãos de vocês é sempre dependente da quantidade de alelos da geração anterior e não do genótipo, né? Então, isso tem que ficar muito claro. Então, por exemplo, eu, Rafael, eu sou, meus pais têm a expressão, têm o genótipo deles, que é as combinações lá dos alelos, vamos falar assim. O que passou para mim não foi o genótipo, foi a parte gênica, a parte alélica. Então, o que acontece? Os descendentes, eles dependem desses gênios dos pais e não do genótipo do pai. Então, é importante entender que o que vale para nós é o que passa. Então, essa primeira frase, ela fala isso muito bem, ó. As frequências genotípicas dos descendentes sob acasalamento a caso dependem somente da frequência dos alelos dos pais, da geração dos pais. a gente fala geração parental, que são os pais e não dos genótipos dos pais. Resumindo, vocês são em função dos alelos dos pais e não do genótipo dos pais. Então, isso é importante demais a gente entender esse ponto. Independente do genótipo dos pais, se a gente tem esse equilíbrio que é a ausência de seleção não está sendo inviação, a gente vai ter um equilíbrio. O que é isso? Se eu for acasalando dez gerações, se não tiver seleção, mutação e migração, nenhum desses termos atuando, nós vamos ter o quê? Nós praticamente vamos ficar estável, em equilíbrio. A palavra é isso, uma coisa equilibrada ela se mantém. Então, essas frequências que nós calcularemos, elas vão se manter constantes. Ok? Vamos dar um exemplo disso para ficar mais fácil. Ok? Se nós temos uma população que, humana, se tem a frequência do albinismo é um em 10 mil, qual que vai ser a frequência genotípica para o gene em questão, sendo que o albinismo é recessivo? Gente, a maioria das características que albinismo, alguns problemas genéticos estão associadas a homozigose recessiva, tá? Então, o albinismo é uma dessas características que estão associadas a essa questão relacionada aqui. Então, eu tenho uma frequência. Então, o que nós temos que pensar? Nós vamos calcular aqui, rapidamente, fazendo aqui a nossa lousa. Ele falou aqui no exercício, para ficar fácil, que a frequência, volta lá, a frequência do albinismo é 1 para 10 mil. Ok? Então, o que nós temos? se o albinismo está associado a homozigose recessiva e a frequência é 1 por 10 mil, qual que é a frequência aqui? 1 por 10 mil, né? Vou pegar a calculadora aqui, tem aqui pronto o meu slide, né? Para ficar mais fácil, ó. O que nós vamos ter? 1 para 10 mil dá o quê? Dá 0,0. Ó, P é igual a 0. Voltando aqui, ó. Vou fazer aqui, o que é mais fácil. Então, se eu for calcular 1 dividido por 10 mil, né? Vou pegar a calculadora aqui, vai dar 0,0,0,1. É isso? Então, o que nós vamos ter? Isso aqui eu vou chamar de Q ao quadrado, ok? Nós já não falamos que a frequência do homozigoto recessivo, considerando o equilíbrio de raio do Anbeck, não é Q ao quadrado? Então, Q ao quadrado é igual a 1 sobre 10 mil. Matemática básica, aí, ó. Vocês são fera na conta. Nós vamos ter o quê? Q é igual a raiz desse valor. Não é isso? Quanto que dá a conta aí para mim? Para ver se vocês estão atentos aí. 1 sobre 10 mil, depois tira a raiz. Põe aí no chat para mim. Vê se vocês estão acordados. Turma da matemática básica, estatística, professor Rogerinho, não é isso? Genética, professora Patrícia, que vocês vão comentar na última aula. Então, dá 0.01. Então, a frequência do gene aqui associado A é igual a 0.01. Lembrando, que P mais Q é igual a 1 ou 100%. A frequência do... Confiar nas suas contas, hein, Tur? Ó, a frequência do A é igual a P que é igual a 0.99. Então, isso aqui que nós estamos calculando é frequência gênica ou genotípica? Escreve aí no chat, para mim, tem uma noção que vocês estão entendendo o processo. Aquele silêncio, aquela digitação que não vem. gênica ou genotípica? Ó, o CRI agora e fica no chat, ó, nada. Gênica ou genotípica? Frequência de azão e de azinho. É frequência gênica ou genotípica? Põe aí, se a maioria da turma ser, tá? Eu dou uns pontinhos aqui para cativar. Vamos lá. Tem 20 pessoas aqui na sala, viu? Teoricamente. A Mariana usou estratégia boa, respondeu por interrogação. Frequência de azão e de azinho, frequência gênica ou genotípica, moçada? Eu tô olhando aqui no outro computador para olhar o chat, por isso que eu tô aparecendo o vídeo de lado. Isso é o que, gente? Só dois responderam. Vamos ver, se a maioria acertar, eu coloco uma atividade bem bacana no ava. Sussa? Vamos lá. Aí, moçada, reage. Vamos lá. A Giovana também aproveitou a dúvida, né? Acho que é gênica. Vamos lá. Gênica, né? Então, gente, a maioria respondeu, isso aqui é frequência gênica, ó, vou até escrever aqui, ó, isso é gênica. E como é que eu calculo a frequência genotípica? E como é que é genotípica? Vai ser, ó, a frequência de azão, azão, que é p ao quadrado, frequência de azão, azão, azinho, que é igual a dois pq, e frequência de azinho, azinho, moçada. Aí, ó, isso aqui é genotípico. Quanto que dá, aí, faça, as contas, ou pra mim. Quanto que dá p ao quadrado? Turma da matemática, me ajuda aí. p ao quadrado, p não é 0,99? 0,99 ao quadrado, moçada. 0,98. Dois pq, moçada. Ah, vou fazer conta sem medo de ser feliz. 0,01. E, que é o quadrado, é o que sobra, né? Vamos pôr 0,01 para arredondar. Então, a soma dos três tem que dar igual a 100% ou 1, tá? Então, esse é um ponto importante aí pra nós. E aí, gente, aqui também tem a questão de alelos múltiplos, que eu só vou citar pra vocês, não vou aprofundar, porque não dá tempo. Então, tem, a gente tem um loco, né, com dois alelos, e temos também alelos múltiplos, ou seja, mais de dois alelos também, que a gente pode estar fazendo essa mesma discussão, né, mas eu não vou entrar nesse meta. E as combinações são até maiores aqui, relacionadas a isso. Outra coisa importante também, gente, nós temos características que são ligadas ao sexo, né, então também existe essa discussão no equilíbrio de Hartmann-Einberg, né, que fala que a gente tem que entender que as frequências dos alelos nos diferentes sexos, elas têm que ser iguais, né, então a gente tem que entender como é que funciona isso. Então, se a gente for pensar a maioria das espécies, o que nós vamos ter, ó, lembrando o básico, a gente vai ter o equilíbrio em uma única geração também, mas o que acontece? O macho, ele vai ter as seguintes opções, se a gente considerar um loco, tá, moçada? Então, ele vai carregar o X, A, Z, Y, é como se vocês pensassem aqui que nessa posição do Y, ele não carreia nenhuma informação, ok? E o macho vai ser X, A, Z, Y, ou seja, qual que é a frequência? Aqui eu não vou ter no macho, eu não vou ter A, Z, A, Z, nem A, Z, nem A, Z, A, Z, eu só tenho um local para colocar essa informação genética. Então, o que eu vou ter? Quais são as frequências dos alelos aí nos machos? Ou vai ser X, A, Z, Y, que eu vou chamar de P, ou X, A, Z, Y, que eu vou chamar de Q. No caso das fêmeas, gente, é X, A, Z, A, Z, A, então eu vou ter informação nessas duas posições. Então, eu vou chamar de P ao quadrado, X, A, Z, X, A, Z, 2, P, Q, e X, A, Z, X, A, Z, eu vou chamar de Q ao quadrado. É a mesma coisa, ó. Se você tirar o X aqui, ó, vocês vão lembrar de A, Z, A, Z, A, Z, e A, Z, A, Z. Então, é frequência das fêmeas, do A, Z, A, Z, P ao quadrado, frequência das fêmeas, A, Z, A, Z, 2, P, Q, e frequência do A, Z, A, Z, Q ao quadrado. Então, na verdade, quando a gente discute aqui essa questão de machos e fêmeas, é importante ter essa dedução. Então, o que a gente tem que pensar? Se a gente for fazer os acasalamentos, as fêmeas, né, os... quando a gente pensa em genes ligados ao sexo, dois terços das informações são carreadas pelas fêmeas, e um terço pelo heterogamético. E fala o seguinte, os filhos machos só recebem genes ligados ao sexo de sua mãe. Então, vou pensar aqui, o que está tudo aqui? Ah, está confuso. Como é que nós vamos deduzir isso? Pensa o seguinte, voltando ao meu documento do Word aqui, de lousa digital. Talvez seria essa a palavra. Se a gente fosse pensar, certo? Se a gente fizesse um acasalamento aqui, ó. Xazão. Para a próxima geração, nós temos essas possibilidades. Ok? Vamos fazer aqui. Vamos lá na fonte, sobre escrito. Ok? Então, o que eu tenho? A fêmea, ó, aqui está o macho, ó. O macho, ele vai fazer o seguinte, eu tenho lá uma reprodutora x razão, x razão, x razão, x razão, Então, o que nós temos que entender? Só para ficar mais fácil de entender. Essas aqui são as possibilidades. Ok? Deixa eu dobrar aqui para ficar mais fácil. E aqui, para ficar mais fácil. Essas são as possibilidades. Uma fêmea, ela pode carregar, ela pode ser neste formato, nesta composição, ou nesta composição. E o macho, né, ele também vai ter somente essas duas possibilidades. Ok? Então, este é o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração. Tá bom? Então, ó, nós vamos ter isso aqui, ó. Tá certo? Então, essas são as fêmeas que nós temos e os machos que nós temos. Então, pensa o seguinte, moçada, para o indivíduo, para os descendentes machos, qual vai ser, para o indivíduo ser macho, o que vai ter que acontecer? Vai ter que ser passado pelo pai, o Y. Certo? Então, isso tem que ficar muito claro. Para mim, ver a descendência do Y, significa que ele vai passar o Y, e o Y aqui não tem nenhuma informação aqui em cima, onde é que eu estou passando a setinha. E no caso, vou entrar aqui um pouquinho, no caso, a fêmea, ela vai poder transportar o quê? Ela vai poder passar o gene azão, ou vai passar o azinho, o azinho. Aqui eu coloquei os possíveis genótipos, mas se a gente for pensar, o que a fêmea vai passar? Ela vai passar, vamos pensar aqui na descendência, 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 vamos pensar que os machos, os genótipos. Então, aqui estão os genótipos, o macho pode ter o genótipo xazão, y, a fêmea xazinha e y, e as fêmeas podem ter esses três possíveis genótipos. Lembrando, o que faz a próxima geração, primeira geração, são os genes, os alelos da geração anterior. Então, vamos falar o seguinte, como é que vai ser a descendência? a fêmea vai passar ou o xazão, vai lá no óvulo dela, ela vai transmitir lá, falando da forma mais simples, ou ela vai passar para a próxima geração, azinho. Para ser macho, o que vai acontecer? O pai vai ter que entrar com o quê? Com o y. Ou seja, eu vou ter a descendência aqui para ser macho, xazão, y, e aqui xazinho y. Ok? Opa! Então, essa é a descendência, por isso que lá fala o seguinte, ó, que as fêmeas vão levar a frequência, ó, essa aqui, as fêmeas entraram com o xazão ou xazinho, vou marcar aqui de coloridinho, aqui, aqui, e o macho não passou nenhuma informação, né? Então, falando de gêneros ligados ao sexo. Então, o que nós vamos ter? A frequência do azão aqui vai ser dependente da frequência do alelo azão na fêmea da geração anterior. E aqui embaixo também, ó, a frequência do alelo azinho vai ser em função da frequência do alelo da fêmea da geração anterior. Então, esses aqui, ó, em azul, são os descendentes. Ok? Certinho? Agora, esse aqui é o pai, ó, pai passou pra ser máxima descendente, ele passou o y. E aqui eu vou por do lado, vocês vão confundir, mãe. Ok? A mãe, eu vou por de verde aqui, pra vocês recordarem. E aqui o pai entrou com o y, formou esses indivíduos descendentes. Agora, se no caso fosse as fêmeas, né, o que nós teríamos? o que nós teríamos em relação a isso? Nós teríamos o quê? A mãe, apesar de isso não fica mais fácil, nós teríamos o quê? A mãe entraria com xazão e xazinho, e o pai agora, o que ele teria? Ele entraria com xazão e xazinho também, ó. Pra ficar mais fácil, eu vou tecer aqui, lá, tecer uma parte aqui. Ou seja, quais são os descendentes? Agora o pai, ele vai fornecer um xazão ou xazinho, pra ter filhas, tá? Então o pai entra com cromossomo feminino, então a combinação vai ser o quê? Vai ser o que nós colocamos aqui em cima, ó. Então o pai entra com xazão e a mãe entra com xazão, eu vou ter este indivíduo, certo? E se o pai entra com xazinho e a mãe com xazão, eu vou ter este indivíduo. E aqui embaixo, mesma coisa, ou seja, e o último fechando aqui, xazinho, xazinho. Então essas são as possíveis frequências que nós vamos ter lá. Então vai ter da descendência aqui, 25% azão-azão, 50% azão-azinho e 25% azinho-azinho. Lembrando que neste caso, a mãe entra com 50% da proporção genética e o pai entra com 50% da proporção genética, tá? Entendido, gente? vou fazer um exercíciozinho agora para ficar mais fácil aqui. Dá ok no chat aí. Então vamos lá. Ok, gente? Se não entendeu, a gente volta. Então vamos lá agora para as descendências, né? Então eu vou ter, por exemplo, imagina que eu tenho uma população de fêmeas que elas têm os seguintes genótipos, tá? Isso aqui é genótipos. Ah, Rafael, mas aqui no macho só aparece azão-azinho. Lembra que o macho é xy. Então ele vai ter só uma casinha lá para carregar uma informação só. Então ele vai ser ou xazão-y ou xazinho-y. Então essa daqui é uma população inicial que eu tenho. Então ela é importante para nós. E aí o que nós vamos ter? As frequências que nós vamos trabalhar da seguinte forma. Vamos substituir lá. Então eu vou copiar aqui para a gente fazer junto. Opa! Ó, eu vou ter aqui 0,50 azão-azão. Deixa eu copiar aqui uma folha aqui. 0,50 azão-azão. 0,40 azão-azinho nas fêmeas e 0,1 azinho-azinho. E os machos 0,40 e 0,60. Ok? Deixa eu abrir aqui um exercíciozinho. Vamos lá para a nossa folha. Ok? Então o que nós temos inicialmente? Se a gente fosse fazer aqui, nós temos a seguinte situação. Ele falou para nós aqui, o que eu acabei de comentar. Então qual que é a frequência do azão nos machos? A frequência do azão nos machos é a própria valor que já foi dado, né? Então, se ele falou que o x azão era 0,40, então a frequência do macho que eu chamei de pm, p do macho, frequência do azão não é p? Então eu vou chamar de pm. É igual a p que é igual a 0,40. E a frequência de azinho é igual a qm que é igual a 1 menos pm que dá 0,60. Tá? Então isso também é importante. Então a frequência inicial dos genes gênica, lembra que, ó, do azão e do azinho ela é igual no macho. Então a genotípica é igual a gênica. Ok? Então a frequência aqui é 0,406. Qual que é a frequência dos genes na fêmea? Ele falou que o genótipo da fêmea, azão, azão, é 0,50, azão, azinho, 0,40 e azinho, azinho, 0,1. Não é aquele negócio que a frequência do azão é dominante, ó, aqui é 100% azão, mais metade do terozigoto, dá 0,7. E a frequência do azinho é 0,30, ou seja, 1 menos 0,7. Então eu acho as frequências gênicas. Por que que é importante? Lembrando, a frequência dos genótipos da próxima geração que eu vou calcular é em função da frequência dos genes da anterior. Certinho? Opa! Ah, não. Hum. Esse M é de que mesmo? M é de macho e F de fêmea. Porque a gente calcula a frequência de azão para as fêmeas e a frequência de azinho para as fêmeas. Ah, não. os machos é a frequência de azão para macho e a frequência de azinho para macho. Eu coloquei o M só para diferenciar e o F só para diferenciar. De lembrando, só são letras para exemplificar mesmo e para facilitar o processo. Ok? Entendido até aqui? Bruna, podemos continuar? Sim, certinho. Obrigada. De nada. E agora nós vamos combinar. Não é isso? O que nós vamos combinar? Vamos lá no nosso nosso quadro aqui, ó. Tá? Ó, vamos lá. Então, ó, eu já descobri aqui, ó, voltando aqui, ó, frequência de azão, ó, machos. Frequência de azão. Vai me ajudando aí, moça. Eu acho que é zero. Vamos lá. Zero. Zero quarenta. Zero quarenta. Então, eu chamei de P de macho. Frequência de azinho é igual a zero sessenta, que eu chamei de Q de macho. Ok? E das fêmeas é dominante, mas metatransgoto. Deixa eu diminuir aqui o tamanho. Vamos pular isso aqui para outra parte. Então, o que que eu vou ter? Frequência de azão é igual a dominante mais metade do heterozigoto. Ok? Então, o que que nós temos de dominante? Ele falou lá para nós que era, ou temos, ó, dominante é zero cinco. Ok? E heterozigoto é zero quatro. Então, vai ser zero ponto cinco mais metade zero quatro, zero dois. Dá zero sete. não é isso? E a frequência do azinho é igual a recessivo mais metade do heterozigoto. Vocês também podem fazer dessa forma, lembrando que P mais Q é igual a um. Então, vai dar zero três. Certinho? E aí, eu quero descobrir qual que é a frequência genotípica na próxima geração. Qual que vai ser a frequência genotípica? É só vocês lembrarem desse quadro aqui, ó. Cadê ele? Será que eu paguei ele? Aqui, ó. Fazer ele aqui rapidinho. Então, o que que nós vamos ter? Qual que é a frequência genotípica dos mágicos? Ó, nós vamos pegar, é só vocês lembrarem aqui, ó. Primeira geração. Frequência genotípica, um pouquinho. Primeira geração, tá? Então, no caso dos machos, o que que nós temos? Se for pra nascer macho, vou diminuir a mão dessa letra aqui, que está ocupando muito espaço. Aí, ficou bom. o macho, ele vai entrar com o Y. Então, só tem uma opção. Então, aqui é um. Vai ter 100% de prevalência do Y. Pra ser macho, ele tem que passar o Y pra próxima geração. E aí, qual que vai ser a frequência do... O que que eu quero descobrir? Qual que é a frequência de... X, A, Z, Y. E a frequência de... X, A, Z, Y. Deixa eu ver aqui bem rápido, só pra pegar. Então, o que que vai ser a frequência dos machos na próxima geração? Ela vai ser dependente da frequência gênica das mães. Então, o que que eu vou ter que fazer? Olhar aqui, ó, que eu calculei das fêmeas, qual que é a frequência de A, Z, que é igual a P de fêmea? 0,7. E a frequência da fêmea que eu chamei de Q de fêmea é 0,3. Então, aqui, ó, a frequência dos machos X, A, Z, Y, que é o genótipo da próxima geração, é 0,7. E a mesma coisa, eu olhando aqui em cima, ó, pego aqui das fêmeas, qual que é a frequência da X, A, Z, que a fêmea vai passar pra esse genótipo? 0,3. Então, essas são as frequências genotípicas do macho na primeira geração. Então, 0,7 e 0,3. E como é que nós vamos calcular das fêmeas? Aí já é diferente. Nós vamos fazer um quadro maior aqui, ó. Quais são as possibilidades que eu vou ter pra achar os genótipos da próxima geração, no caso, se nascer fêmeas? Ok? Então, eu vou ter aqui, ó. Aí, nesse caso, a fêmea entra com X, A, Z, 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 Zinho. E o macho também Opa! Entra com X, A, Z, 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 Zinho. Ok? Certo? Então, isso, o macho agora, para ser fêmea, ele tem que passar. Em vez dele passar o Y, ele vai passar o X. Então, o que eu vou ter? Qual que é a frequência do gene azão no macho que eu vou pegar da geração anterior? Está aqui, 0,40. Aqui é 0,40. E qual que é a frequência do azinho do macho da geração anterior, do alelo? 0,6. Da fêmea, está 0,7 e 0,3. Agora é só a matemática, né? Xazão, Xazão. Vou colocar o Xazão aqui. E aqui, essa possibilidade. E aqui, né? E aqui, por último, seria... Agora é só fazer a multiplicação na matemática básica, gente, tá? Então, eu vou ter 0,7 vezes 0,4, 28. Se eu errar, gente, me avisa, viu? 0,6 vezes 0,7, 0,42. 0,3 vezes 0,4, 12. E 0,6 vezes 0,3, 0,18. Então, agora, a gente achou a frequência genotípica da próxima geração. Um pouquinho de amarelão aqui. Então, a gente soma o Xazão aqui com o Xazinha ali. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma descendência de a frequência genotípica. Frequência de Aazão, Aazão na primeira geração vai ser 0,28. Frequência de Aazão, Aazinho vai ser igual a 0,12 mais 0,42. 0,44. E frequência de Aazinho, Aazinho vai ser 0,18. A soma, né, tudo certinho e bonitinho. Se eu não errei nenhuma conta, né, gente? Acho que é isso mesmo, né? 0,54. Aqui? Aonde? Porque é só no Aazão, Aazinho. 0,54. Isso mesmo? Opa. Ok. E aqui, 0,18. É isso mesmo? Aí fechou, né? Ou eu errei mais alguma conta aqui? Vai me ajudando aí, moçado, que eu já estou. Tá? Então, essas aqui são as discussões que a gente faz para achar a relação referente a isso. Eu só vou pôr um slide aqui. Deixa eu mudar aqui uma parte, tá? Interromper aqui rapidinho. Para colocar uma outra ponderação aqui referente a isso. Deixa eu ver se eu acho o arquivo aqui. Tá? E... Achei ele aqui. Beleza. Então, gente, vocês entenderam até aqui o exercício? Eu vou passar uma lista para vocês com essas ponderações também, tá? Então, tá aqui os resultados. Até hoje eu já fiz. Apareceu aqui, ó. Ok. E esse aqui é o resolução do exercício que nós fizemos agora, referente aí à questão relacionada a isso. Alguma dúvida até aqui, gente? Podem perguntar se está difícil, se está fácil, se está tranquilo. É, hein? Ok. Então, agora nós vamos para o... Eu vou parar aqui a apresentação e vou interromper a gravação.